Eu tô aqui, amor, vim pra cá, deixa eu te falar, o f*** deve acordar umas 11, 12 da noite, tá, meia-dia, uma hora da tarde, consegue me ajudar aí? Mais tarde eu mando pra você. Vitor, faz o favor pro seu namorado aqui rapidão, meu primo lá, meu sócio trabalha comigo, tem que mandar o dinheiro hoje, o apurado do dia, da nossa agência lá, só que ele tá no Lula, Paluso, foi levar o filho dele e não tá respondendo. Tô indo pra cá de estrada agora, você consegue fazer 500 reais pra mim aí, a hora que ele responder aqui hoje, amanhã, de madrugada, eu mando pra você, pra salvar seu boy, friend, futuro marido rapidão. Oi, Michelle, tudo bem? Cara, eu tô, eu fui vinhedo, né, que eu vou fazer aquele evento com a Bia, hoje não tenho como, mas até quinta ela deve me adiantar, eu falei pra ela, eu tô precisando pagar umas contas, tudo bem pra você? Oi, Michelle, tudo bem? Cara, eu tô, eu fui vinhedo, né, que eu vou fazer aquele evento com a Bia, hoje não tenho como, mas até quinta ela deve me adiantar, eu falei pra ela, eu tô precisando pagar umas contas, tudo bem pra você? Deixa eu ver aquele f*** rio, eu preciso ir no Rio, me ligou sábado, me viu que eu tava doente, né, me viu num grupo lá da pelada que eu tava doente, ligou, disse que ia mandar pra mim, não tô esperando até agora. Obrigado.